Música Estamos aqui na primeira caravana de Natal da Secretaria de Assistência Social. O intuito dessa caravana é levar um pouco da magia do Natal para os bairros da nossa cidade. Realizamos a entrega de alguns brinquedos para algumas famílias, que foi um momento muito bonito e feliz. Música 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 Música